Bom dia a todos aqui presentes. Cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do nosso presidente Ivan Carlinho, os colegas vereadores aqui presentes, todos que se encontram aqui na galeria. Não podia deixar de manifestar o meu repúdio a essa questão que volta à tona. Meu nome é Ricardo Kiabai, só contando o tempo de vossa excelência, eu queria também aqui saudar o ex-vereador Helio Sando e o vereador Releito, que ele poderia ficar aqui perto de nós, acompanhando essa sessão, o nosso vereador Helio Sando. Vale assim e pegue lá na minha sala. Bom, gente, retornando aqui à minha fala. Eu não podia manifestar, repito, o repúdio com relação a, novamente, volta, essa discussão, esse debate. É um debate que se arrasta há anos. Eu já tive a oportunidade de contribuir com esse debate, muito antes de ser vereador, em 2010, 2011. Esse assunto era debatido na Assembleia Legislativa. Existia uma comissão criada especificamente para discutir isso. Esse debate passou por políticos de expressão na cidade, Luciano Rezende, senador Ricardo Ferraço, deputado federal Lelo Coimbra. E, novamente, volta essa questão da taxa de terreno de marinha. Olha, gente, a meu ver, pode ser até uma questão legal. Pode ser até uma questão legal que eu tenho lá minhas dúvidas. E isso, inclusive, é questionado. Mas eu tenho a clara certeza, eu tenho, assim, convicção de que isso é uma questão imoral. 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 Olha, você se referir a uma legislação de lá atrás, que previa que tinha... 1.831. Que previa que, para se defender, porque a informação que eu tenho é que essa faixa de 33 metros era para se defender dos canhões, das balas de canhões. Gente, lá atrás, isso poderia até ter uma certa razoabilidade. Mas, hoje, hoje, para mim, isso é uma questão de quê? De meter a mão no bolso do contribuinte brasileiro. Isso é uma questão de arrecadar mais. Posso até entender, aqui, aproveitando a fala do vereador Andim, posso até entender que o governo federal anterior usou desse artifício, como usou de outros artifícios, para arrecadar mais. Possivelmente, para poder manter os seus investimentos em Cuba, América Latina, África. Mas o PMDB agora assumiu o governo. Assumiu o governo. Eu esperava do PMDB uma postura diferente. E não retornar com esse debate aqui, principalmente, na cidade de Vila Velha. Eu quero dar um outro esclarecimento. Aqui foi citada, eu fui procurado pela doutora Mariane Rios, da OAP, aqui em Espírito Santo, agora pela manhã, antes de vir aqui para a sessão. E ela me esclareceu. De fato, existe uma lei federal, a 13.139, barra 2015, e que no seu artigo 11 diz que as audiências públicas devem ser realizadas preferencialmente nas câmaras municipais. Realizar essa audiência pública no Titanic hoje é, ao meu ver, um ato ilegal. Eu quero parabenizar aqui o prefeito, Rod Miranda, pela atitude dele de ter suspendido essa audiência lá. Foi correto. Agiu de acordo com a lei. Agora, tenho lá minhas dúvidas também, vereador Zé Nilton. Se a gente deve evitar esse debate na Câmara. Talvez não seja o momento oportuno, concordo. Mas eu acho, presidente, que nós temos que trazer, vereador Joel Rondel, esse debate primeiramente aqui para a Câmara. Primeiramente aqui para a Câmara. Porque aqui a própria lei diz. E eu consultei o departamento legislativo e consultei o presidente da Câmara, em nenhum momento o SPU fez uma consulta formal à Câmara Municipal de Vila Velha para a realização dessa reunião. Então, ao meu ver, está descumprindo a lei. Está descumprindo a lei. Porque, preferencialmente, tem que ser aqui. Na impossibilidade de não poder acontecer aqui, aí sim poderia se procurar um outro espaço público na cidade. Por favor. Eu vou até aqui, a Vossa Excelência falou. Hoje de manhã, antes de nós entrarmos aqui na nossa sessão, a Vossa Excelência até lhe perguntou sobre isso. E até falou, Ivan, esse debate nós temos que trazer para a Câmara, não foi? Isso foi até a proposta de Vossa Excelência. Não trazer esse debate para eles cobrarem do povo. Mas para esse debate, ele explicar por que eles vão cobrar. Mais uma vez, presidente, essa discussão, ela entra na cidade, no município, foi Vitória, vítima, agora Vila Velha, entra mais uma vez na calada da noite, de uma forma assim, sabe, sem se comunicar com a sociedade, sem se comunicar, sem respeitar a Câmara Municipal de Vila Velha. Isso é um absurdo. E olha, se a gente fizesse uma enquete aqui, aqui, se alguém é a favor de taxa de terreno de marinha, eu duvido, eu duvido que tenha alguém aqui que levantaria a mão. É uma coisa absurda. É uma coisa esdrúxula. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Ou não? Então, eu quero aqui registrar minha, sabe, minha nota de repúdio a essa situação e dizer, mas afirmar que, primeiro, esse debate tem que acontecer aqui, na Câmara, porque é aqui, na cidade, na Câmara Municipal de Vila Velha, é na cidade que as coisas acontecem. É na casa do povo que ela tem que ser discutida. Muito obrigado.